Música Duas mulheres foram encontradas mortas nesta quarta-feira. No primeiro caso, a vítima ainda não foi identificada. Ela foi encontrada no fim da manhã em um terreno baldio na Avenida das Torres. Ela estava vestida com uma calça jeans azul e sutiã. E apresentava sinais de violência sexual e hematomas no pescoço. Por isso, a suspeita é que ela tenha sido estrangulada. O segundo caso, de uma mulher que foi encontrada pela irmã dela, também com sinais de estrangulamento, nesta tarde dentro de um bueiro, no residencial Amazonas, em Iranduba. O ex-marido da vítima, um taxista, identificado apenas como Daniel, é o principal suspeito do assassinato. Delegacia especializada em homicídios e sequestros, vai investigar os dois casos. E a polícia procura por um homem suspeito de estupro na zona sul de Manaus. O crime aconteceu no início desta semana, mas só hoje as imagens foram divulgadas. O sentimento por aqui é de revolta. Situação que revolta, principalmente nós, mulheres, porque é uma situação muito constrangedora, muito difícil. Observe nas imagens que o criminoso aborda a vítima no caixa. Depois, a leva para os fundos da sorveteria. Eles entram no banheiro. Sete minutos depois, o homem sai sozinho e deixa a atendente trancada. Mais tarde, a vítima consegue sair com a roupa toda rasgada e chorando bastante. A vítima tem 19 anos e trabalha na sorveteria há seis meses, mas agora está afastada. A sorveteria onde o crime aconteceu, esta aqui, fica na Betânia, zona sul de Manaus. O estupro foi na tarde da última segunda-feira. Agora a polícia quer identificar o suspeito e vai usar as imagens da câmera de segurança para ajudar na investigação. Esse vídeo pode ajudar no sentido de que a população pode trazer informações para a polícia civil para a gente tentar identificar e posteriormente localizar esse cidadão. Segundo os moradores, este não foi o primeiro caso de estupro por aqui. Na época era um salão de beleza, então quando a gente soube foi da mesma forma, estava tudo fechado, já foi ela saindo em desespero, foi como a gente ficou sabendo, mas foi da mesma forma que foi aqui. Enquanto a polícia trabalha para colocar o estuprador atrás das grades, a população vive com medo. Qualquer um de nós que estamos aqui trabalhando, estamos expostos a passar por esse tipo de situação. Que horror, né? E olha, quem não abre mão da pimenta malagueta em casa tem gastado mais. O preço do quilo dobrou nas feiras. A enchente contribuiu para a escassez do produto e a produção do estado ainda é baixa. Peixe com pimenta. É uma combinação imbatível na Amazônia. Foi tambaquinho, foi uma caldeirada principalmente. Tem que ter a pimentinha, né? Tem uma pimenta, pode ser malagueta, murupi, toda pimenta boa, gosto muito de pimenta. É costume que sempre se repete na mesa do amazonense, mas a malagueta, usada nos tradicionais molhos, tem ficado escassa. Nem existe por aqui, só a murupi, malagueta não existe não. Sumiu das bancas? Sumiu, talvez só quando o rio baixar. Nas feiras, a pimenta de cheiro é vendida a 7, 8 reais o quilo. A pimenta murupi, também regional, a 25 reais. E a malagueta, anota aí, o quilo pode passar dos 70 reais. A pimenta malagueta, quando chega a enchente, a alagação leva tudinho, entendeu? E eles já trazem a terra firme para vender. A oferta é baixa nessa época, porque muitas plantações de pimenta estão alagadas. A produção da pimenta malagueta também foi afetada com essa enchente, que atingiu o setor rural do estado neste ano de 2017. Principalmente a produção dessa pimenta picante, cultivada nas áreas de várzea, foram realmente atingidas e houve, consequentemente, uma diminuição de oferta dessa pimenta no mercado consumidor. Mas a enchente não é o único problema. O Amazonas produz menos do que consome. Só 388 toneladas foram produzidas ano passado. Seu Everaldo tem 350 pés de pimenta malagueta. E já pensa em ampliar o plantio. É que a procura tem sido tão grande que ele ficou surpreso. Assim, na minha concepção, é vantagem hoje, né? Aqui não tem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. A pimenta de cheiro, hoje, está a 5 reais. Enquanto essa aqui, eu entrego a 40 reais. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do estado tem incentivado o plantio de pimentas. Seu Luiz já participou de treinamentos. Aprendeu que os pés de pimenta ficam no ponto de colheita em três meses e meio. E que não se pode descuidar da irrigação. A pimenta tem que ser, por exemplo, uma pimenta como está essa aqui. Para ela estar como está, ela tem que ser adubada, bem adubada. E tem que ter água duas vezes ao dia. Água demais? Água demais já prejudica. É por isso que na cheia muita gente perde. Muita gente perde. A vantagem da pimenteira é que ela pode ser plantada no sistema consorciado, com qualquer outro tipo de plantio. O agricultor economiza espaço e aumenta o lucro. O sistema de irrigação é o mesmo. Aqui, por exemplo, enquanto as pimenteiras estão no ponto de colheita, a plantação de maracujá tem crescido. A maior dificuldade é mesmo a colheita da pimenta. Dá muito trabalho para colher, né? No caso, ele acha muito trabalho. A área plantada em Manaus ainda é pequena. Presidente Figueiredo, Manacapuru e Iranduba são os municípios que mais cultivam a pimenta malagueta. Para a gente, como o Seu Luiz, ela é mais que um tempero. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto